Olá pessoal estou aqui para um vídeo para o canal estou aqui para um vídeo para o canal isso vai ser muito bom isso vai ser muito bom isso vai ser muito bom isso vai ser bom ok vai sai por que eu conto olá 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 e gentleman é isso coisa linda manda não assim Então as parigas é a luna, deixa ela lá, eu não vou deixar ela lá porquê, pronto, e o outro está ali, outro está ali, o grande, o grande, é que é mal, cuidado, cuidado, é que eles não estão lá, deixa ela lá luna, deixa ela lá, e o grão está ali, não, não vou, mas a luna é para pequeninos, chama-se luna, eu sou luna, deixa, é bem fofo, sabe, E aí, eu vou montrer um vídeo, Ele é um amor. É para que não tenha osso, quer ver? É um frio! Está fugido. Olha a lixa! Estão aqui, estão aqui. Aham, apanhei. Está ali, olha. Olá, olá. Olá, olá. Dei! O que é a bela, a penina? O que é a li? Cuidado para não deitar. Cuidado que ela é muito pequenina, não pode cair do terraço abaixo, está bem? Cuidado. Está bem? Tem de ter cuidado com ela, pode ser. Eu, eu, eu... Ai, nem, moço. Tu não deixas? Não. Não. Ei! Ei, nem caigas depois também. Tu não vês? Também pode cair. E pronto. Pode cair daqui. E o que pode cair daqui? Pronto. Foi mostrar que é o meu lugar. Ah! Vai cair igual. Ela é fofa! Já aqui! Luna! Luna! Tô, tô, tô! Tô, tô, tô! Esse vídeo deixa o like, deixa o canal e tchau!